Temos três pessoas, Joana, Sara e Bruno. E eles vão mantendo o controle do seu peso. Especificamente, estão a controlar o seu peso durante um mês. Aqui temos a sua alteração de peso nesse mês. Se pegarem no peso final e a isso subtraírem o peso inicial, então deixem-me escrever isto, o peso final menos o peso inicial, final menos inicial. Isto será a alteração de peso ao longo desse mês. E temos essa alteração de peso aqui. Então, a alteração de peso da Joana é menos 3 kg, o que significa que ela perdeu peso. A alteração de peso da Sara é 2,5 kg, positivo, o que significa que ela ganhou 2,5 kg. E a alteração de peso do Bruno é de 4 kg, positivo, o que significa que ele ganhou 4 kg durante o mês. Então, dado isto, vamos resolver algumas questões. Quem foi que perdeu mais peso? Quem teve a maior alteração de peso? Quem teve a menor alteração de peso? E convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem responder a estas questões. Bom, vamos marcar todos estes números numa reta numérica para nos ajudar a pensar sobre isto, apesar de alguns de vós já terem certamente uma resposta. A alteração de peso da Joana é menos 3 kg. Aqui temos a Joana. Vou escrever J para Joana. A alteração de peso da Sara, ela teve um aumento do peso de 2,5 kg. Então, ela está aqui. 2,5 kg positivos para a Sara. E, finalmente, o Bruno. O Bruno ganhou 4 kg. Então, este aqui é o Bruno. Agora, vamos responder à questão. Quem perdeu mais peso? Quando falamos em perda, só damos importância ao que está à esquerda do zero. Dizemos quem se moveu mais para a esquerda do zero. Bom, a Sara e o Bruno não se moveram para a esquerda do zero de todo. Eles aumentaram o peso. É por isso que eles estão à direita do zero. A Joana foi a única pessoa que perdeu alguma coisa. Então, a pessoa que perdeu mais peso foi a Joana. Agora, quem é que teve a maior alteração? E, se pensarmos sobre a maior alteração, uma forma de pensarmos nisto é quem é que está mais afastado do zero? Uma forma de pensarmos nisto é qual destes tem o maior valor absoluto? Bom, o valor absoluto aqui, o valor absoluto de menos 3 é, e podemos chamar a isto a alteração absoluta, a alteração absoluta será apenas o valor absoluto. O valor absoluto de menos 3 é mais 3. O valor absoluto de 2,5 é 2,5. O valor absoluto de... Deixem-me fazer isto um pouco mais visível. O valor absoluto de 4 é apenas igual a 4. Então, quem teve a maior alteração absoluta? Bom, o Bruno teve a maior alteração absoluta e, depois, em segundo lugar, a Joana. Ela perdeu peso, mas ela teve uma alteração bem grande. Ela teve uma alteração de 3 kg, apesar de ter sido uma perda de 3 kg. O Bruno ganhou 4 kg, mas a maior alteração foi, definitivamente, do Bruno. Agora, quem teve a menor alteração? Bom, uma outra forma de pensar nisto é a menor alteração absoluta. Quem está mais perto do zero? Bom, se olharem para aqui, a Sara teve a menor alteração absoluta. A Joana perdeu peso. Então, a alteração de peso da Joana, ela tem menos 3 versus mais 2,5 da Sara. Mas, se falarmos de quem é que teve a menor alteração desde zero, se a alteração de peso fosse zero, isso significaria que não teria nem ganho, nem perdido peso desde o início do mês até ao final do mês. Então, quem é que teve a menor alteração? Bom, será a menor alteração absoluta? Bom, podemos ver isso aqui. 2,5 é menor do que 3 ou 4. Então, a menor alteração é da Sara. E acabamos.